Palavra de Deus, meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá, meus queridos, de volta mais uma vez para compartilhar com você a Palavra de Deus, como todos os dias temos feito através do seu devocional em áudio. Sou Júlio Falcão e quero meditar hoje com você no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 23, que diz assim, Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Meu querido Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo, como gostava de assim ser apresentado, nos ensina que a fé e as obras precisam andar juntas. Ele cita, por exemplo, a história da prostituta Raab, que escondeu em sua casa dois homens do povo de Deus que foram espiar Jericó e, para livrá-los da morte, fez com que eles fugissem por um caminho diferente daquele que ela revelou aos perseguidores. Por causa dessa obra, de ajudar homens de Deus, ela e toda a sua casa foi poupada da morte quando Josué conquistou a fio de espada àquela cidade. E a obra de Abraão, aos olhos humanos, foi mais dura de se fazer quando Deus pediu seu único filho Isaac em sacrifício. Ele não pensou duas vezes e foi ao monte Moriá sacrificá-lo. E por causa dessa obra anelada à fé de Abraão, ele foi chamado de amigo de Deus. Sabe, meu querido, se a situação está difícil para você, é preciso ter fé. Mas é preciso também ter as boas obras, fazer o bem sem olhar a quem, ajudar na obra de Deus, enfim, viver o que nos ensinou o Senhor Jesus, amar ao próximo como a você mesmo. É preciso orar e acreditar num Deus invisível aos olhos humanos, mas que é real aos olhos da fé. E quando orar, coloque em ação aquilo que você pediu antes mesmo de receber, com a certeza de que vai receber, porque Deus agrada daqueles que têm fé e obras boas. E a esses, meu querido, eles sempre têm uma resposta. Ele vai te responder. Tenha fé, não desanime. Eu quero orar com você. Soberano Deus, Pai amado, querido, fiel e bondoso. Deus, querido, muitos praticam até boas obras, mas não têm fé. Outros têm fé, mas não praticam as boas obras. Ensina, Pai, a viver essas duas maravilhas que o Seu Filho Jesus nos ensinou. A viver por fé e a praticar as boas obras, Deus. Seja obras para ajudar o nosso próximo, seja na obra do Evangelho. E aumente, ó Deus querido, a nossa fé cada vez mais. Pois nós cremos no Senhor, mas nós somos humanos, somos falhos e precisamos do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Eu entrego cada uma dessas almas que agora oram com fé nas Tuas mãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu querido, eu encerro por aqui. Se o eterno permitir, novamente estarei com você amanhã. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o Devocional Palavra de Deus com Júlio Falcão.